Estamos mais tarde. E os policiais do mundo estão a ver Jogos lá de bonita, filha, meia, não põe fronteiras malditas que o ódio devora Saindo, saindo É no centro do velho continente E a dança de rastas te consome E esse homem de pé deve morrer No terra de graça são os meus demores Jogos lá de bonita, filha, meia, não põe fronteiras malditas que o ódio devora Saindo, saindo Saevo Saevo Se apoderar seu país no palco, este planeta é campeão. Agora os animais andam soltando, a vingança nos olhos ancestrais. Uma solução final que se toma e vai na mesa dos checais. Jogos raios com leite, a filha na Europa de fronteiras. E o abril de volta. Sarajevo. Sarajevo. E o abril de volta. Ainda lhe emprestamos o Carlos. Este disco é sério, mas também tem coisas de grande alegria. Não é um disco de canchumes, é um disco de caminhos. Os portugueses. Como eu vos disse na primeira canção, melhor que a mim de Portugal são os portugueses. Sem os portugueses, Portugal não vai lá. Não é com conversa, não é com leis, não é com discursos, nem sequer com alternância. Com o gráfico é como te chamam, para tudo continuar a mesma. É connosco. Nós. Nós é que somos os portugueses. Comprei-me, comprei-me a estar na calda da Europa, por isso muitas canções deste disco falam de Portugal e dos portugueses, mas também falam de canções de amor. E esta é uma enorme declaração de amor. Queira entrar em tua casa. Como te chamouse em vivo Você já não vai lá. Tô mãe. Toma, taxa barreira. Fio fechar o pai. Por que morA com a nova vida? Tira-nos olhos a brilhar Tira-nos olhos a brilhar Quero entrar em tua casa E deixar-te sem parar Se precisou de esta strada A tu teias de voltar 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 E deixar o amor entrar E me dito a estar Only verse of the mind Only verse of the mind E deixar o amor entrar E deixar o amor entrar Sigo só por essa estrada E a tua vida é tentada A tua vida é tentada Vamos ouvir essa porta Quero entrar em tua casa E deixe-me sentar Se gostou por esta estrada Acorde-me este lugar 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 Quero entrar em tua casa E deixe-me sentar Se gostou por esta estrada Mato os dias de volta Mato os dias de volta Quero entrar em tua casa E deixar-te sem velar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL